Nesse vídeo, a gente vai trocar uma ideia de como faz aí pra criar um repositório remoto lá dentro do GitHub, beleza? Não é tão complexo, até que é bem de boa. Você vai ver aqui. Bora lá. E o que eu vou fazer? Eu vou criar desde o zero, beleza? Então, eu vou entrar aqui no GitHub.com e vou, na calma mesmo, a gente vai fazer desde o site bonito até chegar o rolê todo. Então, eu vou primeiro criar o signup. A gente vai fazer um cadastro e eu tenho um e-mail aqui que eu não tenho nada cadastrado. Eu vou chamar o meu usuário aqui de Marco Bruno... Caraca, e agora, hein? Live, beleza? Eu vou chamar assim. Ó, não tem. Então, eu marco o Bruno lá e vou colocar meu e-mail, que é marco.bruno.dev Coloca o seu e-mail, obviamente, não o meu. Não vai adiantar nada, porque vai estar cadastrado a partir de agora. E vou colocar uma senha aqui, ó, na felicidade. Coloca a sua senha aí, né? O importante é você colocar uma senha válida aí. Não tem muito o que fazer aqui, né? É assim mesmo, né? Aí, se você quiser receber atualizações pro e-mail, você marca aqui. Se não quiser, tudo bem. Acho que é isso. O que tem isso aqui? Ah, tem que resolver uma treta aqui. Pra falar que você não é um robô. Entendi. Isso. O que? Escolha a galáxia espiral. Meu Deus, velho. Que bagulho complexo, mano. Vou logo de cara. Aí, cria a conta aqui, ó. E é isso. Aí, você pode salvar a sua senha já. E a sua conta tá criada. Bem tranquilo. Eu não sei se ele vai pedir a autenticação do e-mail. Se pedir, vai no seu e-mail, beleza? Na paz aqui, ó. Cola no seu e-mail mesmo. Deixa eu vir aqui no meu e-mail. Aí, vou não. É esse daqui. É esse aqui. Clica no e-mail. Top. E clica aqui, ó. Pra verificar o e-mail. Verify. É dos e-mails. Você precisa verificar mesmo. A gente já viu o que precisa. Provavelmente, quando você fosse criar um repositório, alguma coisa assim. É sempre verifica, né? Você não vai usar o e-mail fajuto pro negócio que você vai usar profissionalmente. Não faz nenhum sentido. Então, criou o e-mail. Agora sim. Você vai estar nessa tela aqui. Pode ser que esteja um pouco diferente, por causa de alguma versão, alguma coisa. Mas, vai estar sim. Bem provável. Algo parecido com isso. O que não muda faz muito tempo é esse mais aqui, ó. Esse mais aqui no topo não muda. Você vai clicar aqui no mais. Novo repositório. Que é o que a gente quer. New repository. Beleza? Repositório é repositório. New é novo. Clica aqui na felicidade. E você vai criar o repositório do seu curso. Aí, eu vou criar aqui, ó. O curso que que é esse aqui? Esse aqui é o curso. HTML-html-css-feliz. É o curso de HTML-css-feliz. Aí, a gente tem o public aqui. Só criar o repositório. Create. É, é só esperar. Só esperar um tempinho. Criado. Esse é o processo pra criar. Repara que, sabe os comandos que a gente deu? Git-nit. É umas paradas assim, ó. Tá aqui, ó. Git-nit. O readme a gente não trabalhou ainda, mas é um arquivo. Era como se fosse o index, beleza? Depois a gente vai trabalhar em cima desse readme. Git-commit. Git-branch-main. Que é outra coisa que a gente não mexeu, beleza? Mas tá tudo aqui. Todo o processo pra você meio que fazer. Quase todos os comandos. O branch eu não expliquei ainda pra você. Mais pra frente a gente vai explicar. E aí eu vou explicar aqui como é que você faz essa associação nos próximos vídeos. Mas repara, repositório já existe. O problema é, na aba de code não tem nada. Beleza? Nada. Zero. Beleza? Você não consegue ter nada nesse rolê. E aqui tá as configurações do seu usuário. Você pode mudar a foto. Você pode ver o seu profile aqui, ó. Ver o que tem no seu profile. Que nesse caso não tem nada. Beleza? Aqui no seu profile tem um update aí excelente. Que você pode clicar aqui, ó. E aí ele fica uma cor mais agradável. Beleza? Você tem que aceitar os cookies aqui. Quase esqueci de aceitar. Então, ó. Tá vendo? Maravilhoso, ó. Agora sim. Agora até parece mais feliz, ó. Então, você consegue tudo aqui, né? Esse repositório eu não vou usar, tá? Não vai ter nada lá dentro dele. Depois eu vou deletar. Então, desencana com isso aqui. Nem segue. O meu repositório é Marco Bruno Dev. Beleza? Se eu for criar alguma coisa vai ser lá. Mas só pra você ter a ideia de associação aqui, né? O rolê de como a gente cria. Eu vou criar tudo aqui durante todo esse curso pra você já pegar a sacada de como funciona. Qual que é o rolê. Pra você entender tudo, né? Eu quero que você entenda tudo mesmo como funciona. Do zero. No comecinho, na prática, na moral, assim. Sem pressa. Fechou? É isso. É isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Ele é simples, feliz. Mas nos próximos a gente vai pegar e associar o nosso repositório local com o remoto. Ver como que a gente faz. E ver como que a gente publica. A aplicação no ar. Então, bora pros próximos vídeos. Bora lá. Tchau. Tchau. Tchau.